Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que acompanham o 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Corrêa É sempre um prazer, uma honra, toda segunda, quarta e sexta estar aqui pra falar com vocês no meu canal do Youtube e do Facebook Do futebol, falar de Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, Copa do Brasil, enfim Todas as competições que envolvam os clubes brasileiros E vamos falar de Taça Libertadores da América Porque essa semana foi uma semana de eliminações A semana começou com o Santos sendo eliminado na terça-feira Empatando aqui e sendo eliminado O Grêmio avançou, o Grêmio imortal no minuto final acabou fazendo o gol de vitória Depois nos pênaltis conseguiu eliminar a equipe dos estudiantes Na quarta-feira o Corinthians foi eliminado, venceu o Colo-Colo por 2 Ganhou, mas não levou, né? Venceu o Colo-Colo por 2x1 Como havia perdido a primeira partida por 1x0, no gol qualificado a equipe chilena acabou avançando E aí no ninho do destino, o lance do gol saiu dos pés de um palmeirense E na cabeça de outro ex-palmeirense, né? Que eram os jogadores paraguaios ali E, bom, tivemos também a equipe do Cruzeiro que eliminou o Flamengo, né? O Cruzeiro perdeu por 1x0 também, mas o Flamengo perdeu a primeira por 2x0, então ficou eliminado Então, agora voltando a falar de campeonato brasileiro e o Palmeiras, né? Que ontem o Palmeiras, meu amigo papai, do Wilson Takaki ali Torcedor do Palmeiras, os torcedores do Palmeiras estão em estado de graça Hoje o grande Carlão lá do grupo da Ordem, os solteiros e o baladeiro Os torcedores do Palmeiras, moço, deu o ar da graça agora, né? Agora o Palmeiras ganhou, foi difícil, foi chorado Estão dizendo que trocaram as fraldas ontem, mas deu o Palmeiras O Palmeiras conseguiu avançar, perdeu por 1x0 ontem jogando em casa pro Serro Portinho Quase, hein? Mas conseguiu avançar e vai enfrentar o Colo-Colo agora na próxima fase da Libertadores América Virando a página da Taça Libertadores América, vamos falar de campeonato brasileiro Porque tem a ressaca das equipes que foram eliminadas, né? E as equipes que avançam, por exemplo, o Santos vai enfrentar o Vasco da Gama nesse sábado Lá no Maracanã, o Santos que vem de ressaca, uma confusão danada Foi eliminado em campo e no tapetão também E vai tentar a sua recuperação no Campeonato Brasileiro E enfrenta a equipe do Vasco da Gama que vem no desespero O Vasco que perdeu durante essa semana pro Atlético Paranaense O Grêmio tá tranquilo nesse final de semana O Flamengo também tem a sua ressaca aí Momentânea de Taça Libertadores América Mas tem a Copa do Brasil ainda e o Campeonato Brasileiro Aí vai jogar nesse final de semana O São Paulo recebe o Fluminense O Fluminense cheio de problemas e o São Paulo também com alguns esfalques O Aboleda não joga, tem o Hudson também que não joga Enfim, tem alguns jogadores aí que desfalcam a equipe São Paulina Nesse jogo que vale a defesa da liderança do campeonato O São Paulo tem três pontos à frente do Internacional E, enfim, vai contar com o apoio da torcida O Fluminense vem aí no desespero também Na parte inferior, na parte da meia, da tabela pra baixo O Fluminense não pode bobear muito Porque senão começa a flertar ali com a zona de rebaixamento Então o São Paulo vai lotar no Monubi com certeza São mais de 50 mil ingressos vendidos E o torcedor do São Paulo vai fazer a festa nesse final de semana Aqui na cidade de São Paulo E o São Paulo fica aí de olho Tenta vencer essa partida E fica de olho aí nos tropeços de Flamengo e Internacional Um grande abraço pra vocês Segunda-feira eu tô de volta pra falar sobre toda a rodada do Campeonato Brasileiro Tchau, tchau!